Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer recebê-lo, meu amigo, minha amiga, aqui neste site de sucesso, que é o LAC Concurso. Este site, que como a gente sempre diz aqui nas nossas aulas, está preparando campeões e campeões e campeãs por todo o território brasileiro. E você, prezado concurseiro, com certeza será um dos nossos campeões aí, esparramados por esse imenso território do Brasil. Galera, sou o professor Jefferson Fiel, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre razão, razão entre números, ok? Razão entre dois números. Diga-se de passagem, um assunto muito pertinente nos concursos públicos, um assunto muito cobrado, que para que você se dê bem nele, basta você prestar atenção em algumas dicas que nós iremos dar nessa aula. Então eu convido você, vem comigo para esse assunto que com certeza vai te dar aí, vai estar presente em algum concurso que você vai fazer, e as dicas que nós vamos dar nessa aula, vai te ajudar a arrebentar a boca do balão. Galera, nosso assunto é razão. O que que quer dizer essa palavra, professor? A grande dúvida do momento, o que que é razão? Razão, gente, é o que nós vamos estudar nessa aula. Nós vamos falar sobre razão, conceituar a razão, nós vamos ver as principais razões, que é velocidade, densidade, escala, e vamos resolver alguns problemas envolvendo razão entre dois números. Mas então vamos lá para a pergunta que não quer se calar. O que é uma razão, professor? Galera, eu tenho dois números. Eu vou representar aqui de forma literal, vou representar através de letras. Então eu vou dizer que um número é A e o outro é B. Então a gente diz razão de A para B é o quociente obtido por essa divisão de A por B. Pessoal, quando nós falamos quociente, nós queremos dizer resultado de uma divisão. Então, em simples palavras, razão é uma divisão. Agora eu quero chamar sua atenção o seguinte, gente, eu não tenho como dividir um número sozinho. Para que eu possa fazer uma divisão, eu tenho que relacionar esse número com o outro. Ou seja, eu preciso obrigatoriamente conhecer dois valores. A razão, ela é estabelecida entre dois valores, ok? Então isso que é razão. Uma coisa dividida por outra coisa. Por isso a termologia quociente. Razão é o quociente entre dois números, ok? Então nós dizemos assim, de forma mais técnica, que razão entre dois números nada mais é do que o quociente da divisão entre esses números. Eu estou representando por A e por B e estou caracterizando que B tem que ser diferente de zero. Aí você pergunta, professor, por que que B tem que ser diferente de zero? Porque se eu tenho A dividido por B, o B está no denominador, nós sabemos que no denominador não pode ser zero, porque não existe divisão por zero, ok? Por isso que nós sempre representamos que B tem que ser diferente de zero. Como que nós vamos representar isso? Da seguinte forma, está aqui, A sobre B. Isso é uma razão. A é um número, B é outro número. Somente o B não pode ser zero. Então A sobre B é uma razão. Bom, professor, eu conheço isso por fração. Não está errado. Fração também é uma divisão, ok? Esse cara de cima, o valor que está aqui em cima, na fração, é chamado de numerador. O termo de baixo é chamado de denominador. Isso mesmo. Para nós, eles vão ter uma nomenclatura diferente. Agora nós vamos chamar o termo de cima de antecedente e nós vamos chamar o termo de baixo de consequente. Então o cara que está em cima, antecedente. O carinha que está embaixo, consequente. Tranquilo? É importante nós associarmos essa termologia, porque pode haver testes, tem algumas bancas que utilizam essa nomenclatura de antecedente, consequente, tipo assim, o antecedente está para o consequente. Quer dizer, um número está sobre o outro. Então quando ele diz antecedente, o exercício, o teste está fazendo referência ao termo que está na parte de cima. Quando diz consequente, está fazendo referência ao termo que está embaixo. Tranquilo? Bom, vamos ver alguns exemplos. Primeiro tipo de razão que nós vamos estudar é a velocidade. Velocidade é uma razão muito comum que está presente no nosso dia a dia e principalmente em alguns concursos, ok? Tem algumas bancas que vira e mexe e exploram essa questão da velocidade. Galera, velocidade é uma razão. É uma razão entre quem, galera? Entre distância e tempo. Velocidade é a razão entre a distância percorrida e o tempo necessário para percorrer essa distância. A gente aprende isso desde o primeiro momento que a gente começa a estudar física, movimento uniforme. Lá está bem claro na física esse conceito de velocidade. E nada mais é do que uma operação matemática, ou seja, uma razão, ok? Bom, então para determinar a velocidade de um determinado corpo, de um determinado móvel, eu tenho que conhecer duas coisas. Eu tenho que conhecer a distância e eu tenho que conhecer o tempo. Sem saber esses dois valores, não tem como nós determinarmos a velocidade. Então vamos ver um exemplo aqui. Se a distância entre as cidades A e B é de aproximadamente 357 quilômetros e um determinado veículo leva quatro horas para percorrer esta distância, podemos afirmar que a sua velocidade foi o quociente da divisão entre o espaço e o tempo? Justamente, podemos fazer essa afirmação. Então como que fica a velocidade deste, digamos assim, deste corpo, deste móvel, que percorreu essa distância A e B deste veículo em quatro horas? Uma distância de 357 quilômetros. Galera, aqui, o exercício de uma certa forma já deixou claro que a velocidade é o quociente da divisão entre o espaço e o tempo, mas nem sempre isso vai ficar claro. Por isso é importante que você, apresado com o curseiro, saiba disso. Velocidade é distância dividido por tempo. Então para achar a velocidade, basta eu pegar a distância e dividir pelo tempo. Está aqui, 357, que é a distância, dividido por quatro, que é o tempo. E aí, fazendo essa divisão, vai dar 89,25. Então, qual seria a velocidade média deste veículo? 89,25 quilômetros por hora. Tranquilo? Pronto, está respondida a questão. Então, uma dicasinha aí, fique esperto. Velocidade é distância dividido por tempo. Tranquilo? Um outro item, muito cobrado também, quando se trata de concurso público e principalmente quando se trata do assunto razão, é a palavra densidade. O que é densidade, professor? Veja bem, gente. Densidade também é uma razão. Mas razão entre quem? Entre massa e volume de um determinado corpo. Então, o corpo tem uma massa, o corpo tem um volume. O quociente da divisão, do valor da massa desse corpo, pelo volume dele, é chamado de densidade. Ok? Essa palavra, essa questão, é uma questão muito simples de ser resolvida. Só que muitos concurseiros caem por terra, não conseguem resolver. Por quê? Porque não sabem o conceito de densidade. Observe que é uma simples divisão. Dividir a massa pelo volume. Para isso, você precisa conhecer a massa e precisa conhecer o volume. Ah, eu conheço os dois. Mas não sabe que é uma divisão, então não vai conseguir resolver o exercício. Então, fica a dica. Densidade quer dizer massa de um corpo dividido pelo volume do corpo. Tranquilo? Então, vem comigo. Olha só esse exemplo. Uma caixa de algodão cuja massa é de 200 gramas, ocupa o volume de 2.000 centímetros cúbicos. Observem que eu tenho a massa deste corpo, que no caso aqui é a caixa de algodão, e eu tenho o volume que ela ocupa, que é 2.000 centímetros cúbicos. Bom, de acordo com o conceito de densidade, gente, que é a massa dividido por volume, então vamos lá. Massa 200 gramas está aqui, volume 2.000 centímetros cúbicos. Aí é só efetuar essa divisão. Podemos simplificar o zero aqui, né? Simplificando o zero, fazendo a divisão, vai dar 0,1. Ou seja, qual... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo a essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então, convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguirem a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as cinco horas de prova. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês, pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há oito anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.